Olá amigos chaveiros e reparadores automotivos que trabalham com sistema de imobilizador eletrônico. Eu quero te apresentar um manual que vai te guiar na hora de ler e gravar a SOIC do painel Agile Montana SOIC 160D0WQ. Nesse manual nós iremos utilizar o programador UPA junto com o cabo 5NF, cabo que possibilita a leitura da memória sem ser retirada da placa. Existem várias finalidades para que a gente leia esse arquivo. O manual irá te mostrar a senha para programar chave em dois modelos de arquivos existentes. Em caso de substituição de painel, ele também te ensina o macete para a troca do arquivo no painel substituído. E nos casos de arquivo corrompido que impossibilita o funcionamento do motor, a perca de dados no painel é necessária. O arquivo do painel em mãos, o arquivo do modo de injeção e um programa para que seja restaurado essa configuração. Mas de qualquer maneira você vai precisar ler e gravar o painel. E esse manual é para isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.